Programa Mania de Médico, apoio cultural, DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Farmácia Criativa Fórmulas, Premium, Diagnósticos por Imagem. Qual deve ser a abordagem do atendimento do idoso? Inteligência artificial, eu só ouvi esse assunto, doutor Estélio, no cinema. O que o senhor tem a dizer sobre isso? A maconha. Eu gostaria de um remédio de maconha para determinado tipo de problema. Agora, nós vamos começar o nosso programa falando sobre todos esses assuntos e dando informações que vão acabar com o que você entende ser certo ou errado, principalmente. Não pode perder, tá? Imperdível esse problema. Oi, pessoal. Começa agora mais um programinha para vocês de um novo projeto que é o Mania de Médico, tá? Nós estamos aqui, o Enfoco. O Enfoco é responsável por aqueles assuntos que nós passamos dois meses, três meses discutindo o assunto. Hoje a nossa pauta fala sobre envelhecimento e nós no primeiro programa falamos sobre tipos de memórias, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho da abordagem do idoso ou dos idosos, né? Como é que nós vamos tratar, como é que deveria ser o atendimento ao idoso. E quando nós falamos aqui, nós queremos falar sobre envelhecimento. As pessoas têm um medo danado e a nossa cultura, né? Ela dá privilégios à juventude. Aquelas pessoas que têm de 15 a 25, 30 anos, o mercado fica mais de olho nesse pessoal, porque eles são uma força de trabalho de um país, é eles que estão desenvolvendo projetos, tá? Para que chegar, para que o país possa, para que o nosso país, o Brasil, possa desenvolver. Nós só não fomos educados foi para envelhecer na nossa cultura. E também não fomos preparados filosoficamente, mentalmente, em termos de previdência social, então nem se fala. Nós temos hoje um caos, mas sobretudo nós não fomos educados para entender que nós podemos chegar aos 80, 90 anos. O problema é se nós vamos chegar aos pedaços, né? A pessoa não se prepara adequadamente e o nosso maior medo é a dependência, né? Houve uma pesquisa que mostrou claramente o seguinte. A maioria da população não teme a morte. O que ela teme é a dependência de filho financeiramente, ficar em uma cama entrevada. Isso sim, o brasileiro, ele teme, desgraçadamente, ele prefere até, parte da pesquisa mostrou que eles preferem morrer subitamente, né? Do que ficar velho, ficar entrevado e ter que o filho, ter que carregar, não é? E o que é engraçado é o seguinte, uma vez em um programa do Drauzio Varela, na Rede Globo, ele disse o seguinte. Ai daqueles idosos, principalmente a mulher idosa, que não tem filha, porque se tiver só filho, ela está danada. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, o filho, o brasileiro principalmente, ele dá o dinheiro, mas ele não acompanha, ele não fica lá do lado da mãe, trevada na cama, ele não tem paciência realmente. E há um constrangimento, porque tem que levar ao banheiro, essas coisas todas, e a cabeça do brasileiro, né? É desse tamaninho, em termos de relacionamento com o pai e o homem. Então, é preciso que você entenda o seguinte, nós estamos falando aqui sobre envelhecimento, como abordar esse idoso, né? E isso precisa ficar claro o seguinte, nós temos que nos preparar. Como, doutor Estélio? Como? Olha, há um tempo atrás também, nós vimos na televisão a utilização de algumas substâncias, tipo hormônio, testosterona, e muita gente veio pedir para mim isso, né? É preciso deixar claro uma coisa. Doutor Estélio, eu e como a maior parte dos nossos colegas, nós também não nos guiamos por programas de televisão sobre aquilo que é vendido para o público em programas de caráter, de abrangência nacional, sem comprovação. E mais do que isso, né? O médico, ele só prescreve qualquer medicamento que ele tem experiência. Então, aquilo que eu não tenho experiência, eu não prescrevo. Ah, mas é um absurdo. Teve uma senhora que disse assim para mim, não, mas eu vi no programa, disse que é o neurologista que prescreve. Eu disse, mas senhora, pode ser o neurologista, ou os neurologistas. Mas eu não tenho experiência nisso, então não vou prescrever. Está claro? Isso é um absurdo. Paga um convênio tão caro e o senhor tão experiente não escreve. Não sei. Pronto. Acabou. Voltando aqui ao assunto. Nossa abrangência em relação ao idoso. Nós temos que comentar isso, pessoal. Esses detalhes, porque é o seguinte. Você não vai ter aqui um programa chato, ortodoxo, que só fala de academia, de teoria, da academia que está escrito. Nós vamos falar do dia a dia. Então, se você que está em casa não está afim de ouvir, troca. Vai assistir o Netflix, vai assistir Sobrenatural, vai assistir lá Nicolas Cage. Aqui é para falar do dia a dia, daquele problema que você tem em relação ao seu idoso, em relação à sua mãe. Está bem entendido sobre isso, mas você vai esperar um minutinho que eu volto para conversar com você. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade com os exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural de Média. A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. Premium Diagnósticos por Imagem. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos. Uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de Média. Se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas. Se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga Fone 3271-2811 e WhatsApp 997609139 Compre também online criativaformulas.com.br Oi pessoal, estamos de volta. Entendeu? Nós estamos falando hoje o Enfoco sobre a abordagem do idoso. E qual é a pergunta, qual é a queixa mais comum do idoso? Você sabe, atenção, minha senhora, dá uma cutucada aí na sua neta aí, que está dando uns amassos. Pede para ela parar. Pô, falta de respeito. Estou falando aí, minha senhora. Dá uma beliscada, pergunta aí, qual é a queixa do idoso? Isso mesmo. Queixa mais clara, mais reincidente, mais frequente dentro do consultório é Doutor, ele está perdendo a memória, ele está falando coisa com coisa. E como é que nós vamos... Olha, de novo a memória. Você lembra no primeiro programa que nós falamos sobre os tipos de memórias que tem nas várias fases, né? E eu comentei com você, na criança não tem falta de memória. O problema da criança é captação de informação técnica de estudo ou algum problema que aconteceu durante o parto, durante a evolução dele, entendeu? E quando chega no mais jovem, também no primeiro programa, eu falei rapidamente, né? O jovem em si, a partir de 25, 30 anos, ele diz também, ele vai no consultório, parece um velho, né? A gente chega lá, está fazendo um ambulatório de idoso e o jovem diz, Doutor, eu não sei o que está acontecendo, estou preocupado, doutor. Quase chora, quase que eu ponho uma música lá de drama, ele fala, doutor, estou perdendo a memória. Aí você faz, ouve a história dele e a gente vê o seguinte, não é uma questão de doença de Alzheimer e de demência, tá? Esses casos acontecem a partir dos 50, 60 anos em diante, não com 25, 35 anos. Na verdade, o problema é outro. Qual é? O problema desse pessoal é que eles não estão preparados adequadamente para aquilo que se propuseram. Então, o executivo, ele está lá trabalhando, é exigido dele uma série de informações, uma série de relatórios, uma série de planejamento que ele não consegue dar conta. Como também ele não está adaptado em termos tecnológicos para utilizar tudo que ele tem ao seu redor, tipo tablet, programa de computador adequado. Por exemplo, tem clínica, por exemplo, que a chefe da equipe toda, pessoa importante, está em outro local, uma cidade, tipo Guarulhos, ela quer reclamar, ela quer ficar brava, porque uma pessoa mais idosa, que não está acostumada com tecnologia, com informações, e ela é a gerente geral, essa pessoa que vai no consultório reclama que o gerente lá, tipo Guarulhos, tipo Itacoa, olha, não está conseguindo fazer. Aí o chefe da recepção também reclama e ela não entende que aquela pessoa talvez não esteja adequada. Errado é que está em Guarulhos, que está em Itacoa? Não. Errado é a chefe da recepção que não preparou adequadamente, não deu dispositivo. Prefere brigar, se estressar, quase infartar. Isso não é possível. Essa pessoa tem que ser melhor treinada. Mas ela vai no consultório, por minha memória, estou cansado, entendeu? Não vou mais lá, eu quero largar essa porcaria, entendeu? E o dono da empresa é que tem que aguentar tudo. Grosseria. Quando o cara tem muito dinheiro, ele vai andar lá e para a casa dos Kate. Kate é uma família americana, entendeu? Para vocês entenderem. Quer dizer, ela poderia se preparar melhor em termos de tecnologia, preparar um sistema, uma prancheta, botar lá o nome, deixar à disposição, mas não usa adequadamente. E quer culpar a memória, não entende que administrar é um conjunto de planejamentos para entender as várias idades e os vários problemas que essas pessoas têm. Mas acham que tem um problema neurológico. Não tem, pessoal, entendeu? E quando chega o idoso, o idoso sim. Para você atender o idoso adequadamente, a queixa dele é de perda de memória. Tem que ter um ambiente tranquilo. O dono de clínica tem que entender que esses pacientes vão exigir mais tempo. Os filhos chegam e não querem informar nada. A gente pergunta, meu senhor, o que está acontecendo? Tem uns filhos que falaram assim para mim. Ah, eu já fiz muito trazer ele aqui, hein, doutor? O senhor precisa entender que eu não sei de nada. Ele está com esquecimento, está falando besteira. Então, a abordagem desse idoso vai necessitar o quê? Vai necessitar mais tempo, porque vai ter que ser perguntado, feito um exame clínico nesse paciente, em que a gente vai ter que ver os exames cardiológicos, exames laboratoriais, examinar esse paciente para ver se ele tem algumas doenças, se tem deficiência de vitamina D, se tem anemia, se tem algum problema genético, se tem problema cardíaco. Só depois, sim, você vai partir para um quadro de avaliação neurológica, está entendendo? Eu vou entrar em mais detalhes sobre esse assunto nos próximos programas. Então, nós vamos ficar por aqui hoje. Não sai daí, não. O Fique Por Dentro está um assunto muito interessante, a inteligência artificial. Então, fique aí que eu já volto. Aprenda a inteligência artificial. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. Premium Diagnósticos por Imagem. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Valorizando a vida. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta no Fique Por Dentro. O Fique Por Dentro é aquele bloco em que o público me pede por pombo-correio, por carta, por e-mail, pelo Facebook, de tudo que é forma, entendeu? Assuntos que eles gostariam que eu falasse aqui com vocês, discutisse. O nosso pauta hoje fala sobre inteligência artificial. Teve um filme que saiu aí, as iniciais aí, que chama-se Inteligência Artificial, que mostrou um garoto feito, um humanoide, digamos assim, produto da inteligência artificial. Mas o que que é a inteligência artificial? Inteligência artificial tem um nome que é um ramo da informática, das ciências informáticas, em que tentam reproduzir, através de dispositivos informáticos, o comportamento e o pensamento do homem. Entendeu? E há uma grande preocupação em todo o mundo com a evolução da inteligência artificial. Por quê? Porque as pessoas perguntam o seguinte, será que a inteligência artificial vai tirar o meu emprego? Todo mundo tem essa preocupação. E onde nós podemos encontrar já a inteligência artificial? Naturalmente que a maior parte que você vê o grande público em si, ele não ainda está vendo aqui no nosso país. Porque você observa, é nas fábricas, através dos robôs, nada mais é do que a inteligência artificial. O homem conseguiu fazer uma máquina em que ela consegue fazer o trabalho perigoso que outro homem seria cortar, montar determinada peça de avião, determinada peça da construção de um automóvel em uma linha de montagem. Esses dispositivos são importantes porque vão evitar que haja acidente de trabalho dentro de uma linha de montagem, porque o indivíduo pode cortar um braço, uma perna. Isso teve uma repercussão, um avanço muito grande na medicina preventiva. Claro, não tenha dúvidas sobre isso. Em contrapartida, o que acontece? Diversos trabalhadores perderam o seu emprego naturalmente. Há um tempo atrás, acho que foi no governo do Barack Obama, ele liberou quase 2 trilhões de dólares a fim de que fosse investido. Esse dinheiro seria destinado aos sindicatos, à escola de formação de profissionais da indústria americana, a fim de preparar o trabalhador americano para os novos tempos. Porque ele achava lá, eles fazem muitos estudos, que mostraram que haveria uma previsão de perda de emprego muito grande na América se não formasse isso. Se isso é verdade, você imagina o seguinte, e no resto do mundo, na América Latina, no Oriente Médio, na África, na maior parte da África Oriental, onde está impregnada a pobreza, a falta de investimento na educação básica do indivíduo. Então, a repercussão no mundo inteiro, não resta dúvida, é importante. Mas nós hoje já somos ligados, de certa forma, na inteligência artificial, porque muitas das coisas que nós convivemos hoje, como a nossa casa, por exemplo, já há programa de computador que controla a luz da casa, já há programa de computador que controla, por exemplo, o gasto de energia, o gás, a água, tudo isso já tem aplicativo que pode ser colocado dentro de um sistema de computação e que uma voz feminina fique falando, olha, está em 30% o consumo de energia elétrica. Não sei se vocês já tiveram acesso a isso, mas é uma realidade. No campo da medicina, já começa também o indivíduo a ter uma certa invasão da inteligência artificial. O robô já consegue, nos Estados Unidos, já foi colocar Estados Unidos, Canadá, robôs que acabam fazendo, segue a orientação, claro, do ser humano, do médico, mas eles conseguem com 100% de previsão operar o paciente em diversas ocasiões, com menos riscos para os pacientes, com menor sangramento, com melhores resultados do que era feito anteriormente. Isso mostra que isso é muito importante. claro que esses tipos de coisas não nos convencem e deixam a população inteira preocupada com o futuro que vai ter a inteligência artificial. É claro que a maioria dos especialistas fala o contrário, dizem que nós vamos conseguir com a inteligência artificial, com um carro autônomo, por exemplo, nos divertirmos mais, trabalharmos mais. A pergunta que eu deixo aqui é o seguinte, nós vamos estar preparados em termos culturalmente para absorver as tecnologias, principalmente quando nós falamos aqui que o país em 2020 vai ter mais de 30 milhões, mais de 35, 50 milhões de idosos em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. É um caso para deixar aqui o pensamento. Não saiam daí porque daqui a pouco eu volto. Criativa Fórmulas 760-9139 Compre também online criativaformulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural, DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Farmácia Criativa Fórmulas. Premium Diagnósticos por Imagem. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de Diagnóstico por Imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site, o www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em Torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando por uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Oi, pessoal. Começa agora o Deu na Imprensa. Esse bloco é destinado para aqueles assuntos que saem em jornais, rádio, televisão. E você, né, está cansado de saber e gosta que eu discuta aqui... Discuta... Discuta aqui... Eu só engasguei aqui. Discuta aqui aqueles assuntos que saem em jornais, rádio e televisão. Pois, muito bem. A nossa pauta hoje, qual que é? É a maconha. Ah, o pessoal ficou daidado. Põe a música aí. É uma música aí de... Aquela do... Gabriel Pensador. Maresia, vem a maresia. Pega o cachimbo, fuma o cachimbo. Olha, como cantor, eu sou um ótimo apresentador. Nenhum, nem outro, né? Mas a verdade é a seguinte. Nós vamos falar da maconha, maconha para quem precisa, porque as perguntas nos consultórios é o seguinte. Doutor Estélio, o senhor não quer receitar? Teve até para uma senhora. Esse caso que eu vou contar aqui é de uma senhora de idade que tem problemas de dores musculares e ela queria que eu receitasse a maconha para a véia. Eu falei, minha senhora, infelizmente eu não vou. Ah, mas a dor é muito forte, doutor. A dor dela danada. E eu li que pode estar vendendo pote com comprimido de maconha. Eu falei, olha, é mais fácil dar um cigarro de maconha do que isso. Ela falou, doutor, nós estamos falando sério. Mas você está de gozação, hein, doutor? A senhora está bem. Vamos conversar sério. Então vamos falar um pouquinho da maconha aqui. De onde vem a maconha? A maconha é extraída, está aqui, olha. Para eu não falar besteira, de uma planta chamada canabis sativa. É dela que é tirado a maconha. Então, como é que é feito isso? O que tem aí de importante para ser discutido? Primeiro lugar, temos uma substância chamada THC, que é o delta-9-tetraidrocannabinol. tetraidrocannabinol. É da planta da maconha, da canabis sativa, que nós tiramos as substâncias chamadas canabióides. Entendeu? E aí temos dois problemas. Um deles, aquele que causa o barato, que deixa a pessoa doidana, fica lotona, põe a música de rock, muito comum, não é? Pierre Jan, agora tem o Lola Palosa, que vai acontecer dia 25 de março, em São Paulo. Quem quiser ir, o Pierre Jan vai, tem vários artistas lá, tudo doidão, o pessoal doidão vai estar lá. Então é o THC, é aquele que deixa doidão. E esse tem que tirar. Aquele que a medicação, o outro canabióide, que é usado para fins terapêuticos, chama-se o BHC, que é usado como medicamento. E aí, meu amigo, você tem que entender uma coisa, você que está em casa, antes de vir me procurar para receitar medicamentos à base de canabióide, do BHC, tá? Eu não sou, não me registrei para prescrever esse tipo de medicamento na Anvisa. O médico tem que pegar um formulário, preencher, para ele mandar fazer uma numeração para que ele receite. Isso é extremamente burrocrático e controlado pelas autoridades. Doutor Estélio não tem. Então não adianta você me perturbar, minha paz de espírito, pedindo para eu prescrever. Outro detalhe importante é que eu não tenho experiência com esse tipo de medicação. Então tem que ver na Anvisa quais são os médicos que têm esse tipo de autoridade, autorização para poder prescrever, tá? Doutor Estélio, em que casos você poderia indicar o uso do canabióide como fundo terapêutico? Tá, eu vou responder isso para você. Daqui a pouco fica aí, porque eu quero que você continue assistindo o programa. Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a Vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga Fone 3271-2811 e WhatsApp 997609139 Compre também online criativafórmulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMED A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem A DIMED A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica de Médio se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site É fácil É só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium diagnósticos por imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariuna Oi pessoal, estamos de volta falando aqui no primeiro bloco eu tinha comentado quais são os casos em que a maconha o uso medicinal derivado da maconha pode ser empregada Primeiro lugar, nós usamos naquelas dores fortíssimas do caso de cânceres alguns casos de esclerose lateral miotrófica alguns casos de esclerose múltipla crises convulsivas epiléticas de difícil controle também é utilizado entendeu? eu ainda, graças a Deus não tive nenhum caso de crise convulsiva de epilepsia ou de caso de dor de forte intensidade que precisasse usar o BHC, o canabioide não o THC o THC, volta a repetir ele é utilizado para dar prazer esse que é o perigoso esse que é as pessoas que fazem alusão a ter a planta da maconha em casa de ter autorização como meio como mecanismo de utilizar pra fins recreativos esse não tem discussão esse eu nem converso com pacientes não, mas é eu soube que o governo brasileiro já está dando autorização balela eu não entendo disso não sei como sei que tem o governo tem lá, está tentando fazer um controle que você pode ir lá no Uruguai tentar comprar já sei que foi liberado o Uruguai as próprias autoridades uruguaias já falaram milhões de vezes que o Brasil não está ainda com bastante maturidade para ter esse tipo de lei aprovada ainda no Brasil então precisa deixar explicar isso pra você que está em casa tá, eu estou sabendo sua mãe tem câncer na coluna derra de dor e eu e você gostaria que eu prescrevesse esquece não tem como pra você que está em casa é tentar resolver o seu problema naqueles casos deixar bem claro em que é crise convulsiva de difícil controle é de dores de forte intensidade nos diversos tipos de câncer que você imagina e outras coisitas a mais etc, etc você tem que entender o seguinte é só uma coisa você vai ter que ligar pra Anvisa tá pra saber ou pro conselho regional de medicina ou pra associação paulista de medicina pra saber quais médicos estão cadastrados para conseguir um formulário um receituário especial com quantidade limitada pra você ter acesso o que chegamos a conclusão não são todos os médicos neurologistas que com aquele receituário branco eles podem prescrever não podem não é assim você tem que ter uma autorização bem justificada pra que você usa e olha que eu atendo uma base de 80 a 100 pacientes por dia até as 10 horas da noite não tenho casos desse tipo então não há interesse desse médico em usar o canabioide nada disso espero que você esteja bem entendido sobre isso você que está em casa porque você deve estar por que que eu estou tão insistente nesse assunto é muito fácil meu amigo sabe por causa do seguinte quando você atende uma população enorme como eu atendo de diversos segmentos dentro da classe BC DEFG sempre tem alguém porque pagou uma consulta tem a falta de educação e de respeito de dizer não mas eu paguei então não valeu nada essa consulta eu quero a receita porque eu sinto muitas náuseas minha mulher está aí grávida e eu vi que isso pode ser feito pode pode ser feito você só tem que ligar pra Anvisa ver o médico que está sendo usado geralmente serviço público usa pessoal muito obrigado pela paciência de vocês em estar vendo mais um programa quero agradecer demais aquelas pessoas que estão assistindo o programa aquelas pessoas que me param dizem olha doutor eu assisti seu programa foi muito interessante entendeu aprendo demais é bom deixar claro pra você mais uma vez esse programa é uma ponte entre o que acontece no consultório médico e pra você viver melhor então aqueles problemas do dia a dia eu vou conversar aqui com isso o que eu pretendo eu pretendo que você se eduque que você diminua a distância entre o médico e o paciente e que tenha uma relação legal assim o que vai acontecer nós vamos conseguir ter melhor produtividade produtividade melhor resolutibilidade e você vai sair muito feliz muito obrigado que Deus acompanhe vocês e que nos proteja sempre um abraço pessoal você assistiu mania de médico apoio cultural de med a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes grupo amique de comunicação farmácia criativa fórmulas premium diagnósticos por imagem criativa fórmulas criativa fórmulas matéria-prima de qualidade processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados criativa fórmulas criativa fórmulas valorizando a vida rua coronel afonso esquina com a fernando prestes e tapetininga fone 3271 2811 e whatsapp 997609139 compre também online criativafórmulas.com .br a de med é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo de med .com .br e localize a clínica mais perto de você clínica de med se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde especializada em diagnóstico por imagem a premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem estar de seus usuários prêmio diagnósticos por imagem unidades em campinas jundiaí e jaguariúna cochinaí para 荒 a av que as as